Música 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 Tem que esperar o... vai fazer os dois hoje? Música Música Salários Música São dois salários aí Música 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 Bom, então Música Boa tarde Você, desde o início da temporada Deve ter esse período aí de disputa De uma posição E... Com o... Com o modelo Vladimir e também com o Blackson E agora retorna a titularidade Um jogo grande contra o Santos Como é que você tem encarado essa questão da disputa E também uma partida importante O Havaí busca a primeira vitória Boa tarde Quando eu cheguei aqui eu falei que Só de... De vestir a camisa do Havaí era uma responsabilidade, né? E... E agora... Eu tô tendo a oportunidade de voltar a jogar, né? A gente trabalha muito pra isso, né? Esperando esse momento, essa oportunidade E ainda mais num jogo grande como é esse E sabedor da importância também Então... Espero corresponder, né? E... Principalmente ajudar Ajudar a equipe dentro de campo Pra ver se... Se a gente consegue essa primeira vitória no campeonato Lucas, boa tarde E o Santos, hein? Quer dizer, coladinho ali pro Palmeiras Oportunidade de fim Tá logo num jogo grande como esse É bom pro atleta também Tá todo mundo de olho, né? Como é que tu faz aí teu estudo Até chegar o dia do jogo Olha muito... Muito vídeo do Santos Estudando em cada atleta Enfim, como é que é pra ti? Pois é... É... O Santos é uma equipe muito qualificada Muito bem treinada A gente sabe disso, né? Não é à toa que eles estão brigando lá na... Pela liderança Mas a gente tem as nossas armas também O Valentim tem... Tem... É... Feito algumas estratégias aí E a gente espera surpreender, né? É... Um jogo importante pra gente Mas eu procuro sempre... É... Tá trabalhando Focado Como sempre Como eu sempre fiz durante a minha carreira É... Espero... Espero fazer um bom jogo lá A gente sabe que é um jogo muito difícil, né? Um jogo onde... Com certeza Eu devo ser exigido, né? Mas eu tô... Eu tô bem tranquilo pra isso, né? A gente tem trabalhado muito Tô muito bem trabalhado E... Espero aí fazer um bom jogo Como é que você está encarando, né? Toda essa cobrança Que tem da torcida Pelo mau desempenho do time no campeonato, né? Um time que... Ainda não venceu Chegou a 14 jogos sem vencer Tá 5 partidas sem marcar Cobrança ela tá muito forte Mas vocês estão... Tentando administrar isso? É normal, né? É... A gente... A gente entende, né? Que a... A torcida tá chateada É... Mas a gente também tá se cobrando muito A gente sabe que... Que a gente precisa dessa primeira vitória Por mais que a gente tenha feito alguns jogos bons Mas infelizmente a bola... A bola não tem entrada A vitória insistindo no vinho Mas eu tenho certeza que... Que a hora que... Que a gente conseguir a nossa primeira vitória aí E as coisas vão... Vão deslanchar e... O campeonato vai ser... Vai ser completamente diferente pra gente Vem seguir Quem sabe tem aquela atuação que você teve Aquela vez de recuperar os pênaltis e tudo mais? Pois é... É... A gente sonha com isso todo dia, né? O atleta... Sonha em... Fazer grandes partidas Fazer... Ter desempenho Como aquele que eu tive, né? Na semifinal Podendo... Pegar os pênaltis aí... Mas a gente sabe que... Que na prática Na maioria das vezes não é assim A gente precisa trabalhar Pro melhor Mas também pro pior Mas é... Como eu disse A gente tem trabalhado muito Focado muito no Santos A gente... Sabe da... Da dificuldade que vai ser o jogo lá Mas a gente espera poder surpreender A gente vai buscar na vitória A gente precisa da vitória A gente sabe que é... Que é um jogo muito difícil Mas a gente espera surpreender eles lá Lucas, qual que é a ordem do vestiário? O ataque à cabeça? A passada por essa fase? E se você já vivenciou algo semelhante A outra equipe também? É... Eu vivenciei algo semelhante No Atlético Goeriense em 2016 A gente também não vinha... Não fez um bom campeonato Mas aqui... O nosso grupo é muito bom, cara O nosso grupo é muito bom A gente tá... Tá muito unido A gente tem procurado Como o professor diz É... Manter a cabeça boa Manter a cabeça forte A gente tem se cobrado A gente tem se ajudado A gente tem... Tem conversado Muitas vezes ali internamente, né? Pra que a gente possa reverter isso Né... E eu tenho certeza, né? Como eu falei A gente precisa fazer um bom jogo A gente precisa da primeira vitória E eu acho que... Que assim que essa primeira vitória vier Eu acho que as coisas vão... Vão andar Apesar do Havaí estar nessa situação É aquele jogo bom de se jogar Porque... Olhando a tabela Olhando a posição do Havaí Todo mundo aponta o Santos Favorito pela grandeza E pelo desempenho deste ano Isso também ajuda? Já que todo mundo pode estar apontando o Santos Como favorito? Claro, claro... É... Esses jogos são bons Que é... Pra surpreender, né? Quando ninguém acredita É... A gente vai lá e... De repente pode... Pode surpreender A gente tem alguns exemplos, né? Dentro da competição O próprio... O Ceará contra o Palmeiras agora O Palmeiras há mais de 30 jogos invictos aí E o Ceará quando ninguém acreditava Foi lá e tirou a invisibilidade deles Então... É... A gente espera isso A gente espera poder surpreender E... Um jogo onde ninguém acredita A gente vai lá e... Quem sabe a gente consegue a nossa primeira vitória Fazendo uma avaliação desses dois jogos Que o Havaí fez Após a retomada do Brasileiro Sob comando do Valentim A gente viu contra o Fortaleza Apesar da derrota Um comportamento melhor Do que em relação ao jogo com o Goiás Até uma avaliação nossa Achei que o time foi um pouco passivo No jogo contra o Goiás E teve mais atitude contra o Fortaleza O porquê disso? E se dá pra repetir, por exemplo Um pouco daquilo que foi feito No jogo do Fortaleza Nesse jogo de domingo Claro, claro... É... O Valentim Tá implantando o trabalho dele, né? Que a gente tá procurando assimilar Da melhor maneira possível E da mais rápida possível também Né? E a gente fez... Eu achei que a gente fez um bom primeiro tempo Principalmente contra o Fortaleza A gente teve inúmeras chances de abrir o placar E acabou que a gente teve mais uma derrota E contra o Goiás Eu não sei se... Pode ser um pouco da nossa cobrança interna Não, a gente precisa ganhar A gente precisa ganhar A gente tá jogando em casa A gente precisa, precisa, precisa E eu não sei se faltou um pouco de tranquilidade, né? Principalmente no... No penúltimo passe ali Pra de repente a gente caprichar um pouquinho mais Poder fazer o gol Então eu acho que... Que foi um pouco disso Mas em cima do que você falou Com certeza a gente tem... Tem muita chance aí De a gente fazer um bom jogo Como a gente fez lá em Fortaleza É... Em cima do trabalho, né? Em cima do que o Valentim tá pedindo pra gente Das estratégias que ele tá montando pra gente A comissão técnica Então é... A gente espera poder fazer um bom jogo Surpreender o Santos lá E quando... Eu vou continuar batendo na... Na tecla Que a gente surpreende E quem sabe Lá possa vir a nossa primeira vitória O cara... O sistema defensivo parece estar mais consolidado no Havaí Mas faltou o ataque ali Fazer os gols Vocês têm conversado com os jogadores de frente Têm tentado passar pra eles essa tranquilidade? É... Porque eles devem estar sendo muito cobrados também E você nessa conversa? Com certeza, com certeza É... É... É um pouco disso que eu acabei de falar também Eu acho que faltou... A gente teve um... Um pouco de ansiedade ali A bola não tá entrando A bola insiste em não entrar Mas vocês que acompanham os nossos... Os nossos treinos aí Do nosso trabalho É... A gente até brinca Com os nossos atacantes aí A qualidade que eles têm de finalização De... De fazer o gol Eu acho que tá faltando um pouco disso Um pouco de... De calma, né? Um pouco de tranquilidade É... Pra que a bola possa entrar ali Mas... A gente... A gente... A gente conversa A gente... A gente dá dica A gente como goleiro ali A gente também às vezes... Eu muitas vezes com o Daniel Amorim A gente senta com o Brenner Também a gente tenta conversar o máximo que a gente pode E... E assim... São meninos... São garotos bons E eu costumo brincar com eles Que... Que aqui... Aqui eles costumam ser a nossa cama, né? Mas a gente torce muito por eles E a gente espera também Que os gols Possam começar a sair E eles Consigam com isso Ajudar... Ajudar a gente aí Com as vitórias Ajudar o Bahia A gente tem visto, né? O São Paulo Aplicar uma filosofia diferente, né? No time do Santos Tanto é que Ele se igualou na pontuação aí Ao Palmeiras Nesse Campeonato Brasileiro A gente tem visto Coisas diferentes Aí no time do Santos Ao longo da temporada De tudo que vem sendo apresentado Pelo Santos Que vem sendo aplicado Pelo São Paulo O que mais te preocupa E o que mais te preocupa O grupo E aquilo que o Valentim Tem chamado a atenção Pra vocês É, na verdade O Campeonato Brasileiro Ele é muito difícil Ele é muito nivelado Ele é muito igualado Mas assim... O Santos tem... Tem uma maneira diferente A intensidade Do Santos Eles atacam A todo momento A gente tava... Eu tava assistindo no hotel Esse último jogo deles Contra o Botafogo E eles perderam Um zagueiro expulso E ainda assim A durar menos Eles em cima, em cima, em cima Não pararam de atacar Um minuto Então, em cima disso Que o Valentim Também tem nos alertado Tem procurado Nos posicionar melhor Tem procurado Nos orientar melhor ali Pra que a gente possa estar Bem consistente Na nossa fase defensiva E possa se empreender No contra-ataque Fazendo gol também Lucas, você de certa forma Vem de sentido também Uma pressão Quando você tá na rua Alguém vem de cobrador Tem que vencer O torcedor passa E conversa contigo Tá vendo isso também E entre vocês Vocês estão se cobrando Estão conversando com outros Como é que tem essa situação Esse tempo todo sem vitória Tem, tem, tem Essa é a situação É uma situação muito chata Pra gente Principalmente Eu não digo nem pela questão Da torcida Porque como eu disse A gente sabe que a torcida Tá chateada A gente sabe que Eles estão esperando Essa primeira vitória E aí Mas a gente mesmo A gente se cobra muito Quando a gente tá ganhando Como a gente Foi campeão No estadual A gente tem o prazer De poder sair De poder levar a família Pra passear E agora a gente mesmo Se sente um pouco envergonhado De poder ir no shopping De poder ir jantar Em algum lugar Porque a gente A gente sabe que A gente não tem feito Um bom campeonato A gente sabe que A gente tá devendo Então é normal Essa pressão Da torcida Principalmente Quando a gente sai Pô, a gente precisa ganhar Pô, a gente precisa ganhar A gente sabe que A gente precisa ganhar A gente quer muito ganhar E a gente tá trabalhando Pra isso A gente tem certeza aí Que como eu falei Quando vir a primeira vitória As coisas vão começar A andar melhor pra gente Fechou, Lucas Obrigado, Lucas Valeu, valeu E aí